A gente tá no CEMEI Sinhazinha, que fica aqui, uma rua acima da rua que a gente estava agora mais cedo, próxima ao córrego, onde foram as famílias que sofreram mais. Ali atrás, a gente já vê, chegaram muitas doações, roupas, sapatos, mas o pessoal ainda tá precisando de material de limpeza, de higiene, tem chegado também constantemente comida, as pessoas estão bem solidárias, tá? Algo bonito de se ver lá atrás, a gente vê uma das famílias que a gente conversou mais cedo, tava conseguindo agora fazer uma refeição de uma maneira mais tranquila, depois de passar todo esse sufoco, aqui o pessoal sentado. Algumas famílias que não tem realmente pra onde ir, não tem parentes próximos, não tem vizinhos, vão passar a noite aqui. Eu conversei mais cedo com a gestora do CEMEI, explicou que em função da pandemia, como não estão recebendo crianças, eles podem então ceder esse espaço. Chegaram cobertores, eles têm colchões. Eu vou conversar agora com o seu Elias, que é um voluntário. Eu peguei ele aqui, ele tinha acabado de chegar trazendo mantimento, o senhor tá ajudando, dando uma força. O que o senhor conseguiu trazer pra cá? Boa noite a todos. A gente conseguiu trazer algo que aí, graças a Deus, a nossa igreja conseguiu arrecadar. E hoje, infelizmente, amanhecemos com esse problema, né? Um problema muito sério, que nossos irmãos estão passando, e nós estamos aqui pra isso. E quem estiver em casa, estiver vendo, o pessoal tá precisando dessa mão estendida agora? Sim, aqueles que verem, me conhecem bem aqui, se precisar de buscar alguma coisa, eu estou à disposição. É só chamar, nós iremos lá pra buscar as donativas. O senhor mora aqui na região? Moro aqui mesmo, Margarida. Nunca vi uma situação dessa aqui? Graças a Deus, não. E espero que essa seja a última, né? Certo. Não é fácil nós ver nossos irmãos nessa situação, né? Muito obrigado, senhor. Eu vou pedir pra passar o microfone aqui pro Elton, também, que é morador antigo de Senador Canedo. O Elton mais cedo conversava comigo. Elton, quantos anos aqui em Senador Canedo? Eu moro aqui em Goiânia, aqui na colônia, mas tem 27 anos. Sou criado aqui na região. Em 2008 aconteceu isso também. Mas essa foi a pior em 2021, dessas enchentes, que aconteceu com a amiga da gente. Você tá bem pertinho ali daquela pingueira, da fonte, né? Tô bem próximo, moro bem em cima mesmo. Sua casa, felizmente, não foi atingida? Não, não foi atingida. Mas você conhece as famílias ali? Conheço, conheci todo mundo, amigo de todo mundo e todos moradores. E agora, o que é que eles estão precisando muito? A gente vai chamar daqui a pouquinho o seu André, que conversou mais cedo. Eles estão precisando de tudo um pouco, né? É, de tudo. Mantimento, roupa, quem tiver pra doar, quem poder doar, que me conhece, pode entrar em contato comigo no 981-486919. Você pode buscar, pode ajudar? Posso buscar ou posso pedir alguém pra buscar também. E peço colaboração. Quem puder ajudar, tá bom? Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Olha, nem a creche foi poupada, Fred. Felizmente, foi coisa mais superficial. Mas olha aqui, alagou aqui dentro também. Pra gente ter uma noção de que essa chuva foi intensa. Essa chuva, ela foi inesperada. Ela pegou todo mundo de surpresa. Mas, felizmente, não causou grandes danos, né? Foi só essa parte aqui que foi mais atingida pela água. Ficou mais alagada. As outras áreas, elas vão poder abrigar, então, essas famílias. Não foram todas as famílias que optaram por ficar aqui, por continuar aqui. A gente mostra que agora a Guarda Civil chegou pra dar esse apoio, né? Ajudar, organizar aqui. E fica esse recado. A gente sabe que a população, ela é bastante solidária. A gente tem visto isso. A tarde toda em que eu estive lá, no alagamento e aqui, a gente viu muita gente chegando, muita gente ajudando. Eu tenho certeza que essa ajuda, ela vai continuar.